E a gente segue do lado direito do corredor cultural, no trio, nossa querida cantora maravilhosa Renata Falcão fazendo som. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Renata, pra saber como é que tá sendo essa emoção de estar no trio do Pingo da Media, um dos Marais Festas. Opa! Opa! Tá gostando da Renata? Tá curtindo a festa? Você é gringo? Não é de Massaró não? Não. Não? Olha meu amigo Railson, não é o primeiro gringo que eu encontro aqui não. Ano passado tava mais de novo. Ano passado tava o quê? Melhor, mãe, melhor. Esse ano vai ser melhor ainda meu amigo, tá só começando. Olha, você tá conhecendo agora Massaró Cidade Unida, hein? Vamos curtir? Você pensa que no Pingo da Media não tem princesa, não é? Olha a princesa aqui dançando, Railson. Tá curtindo? Eu quero dançar e brincar até não querer mais. Foi, mano, dança. Dança pro Sorroseiro. Porque o amor, os Sorroseiro e o Marçal, porque eu sou uma guerreira. Porque Beatriz, ah, danada. Beijo, Beatriz. E você tem que ir embora. E você tem que beber. Por favor, você tem que beber. Por favor. Me diz que é todo só pensando no co электrônico. Raílson Carlos, depois de tomar ua, depois de dançar, depois de curtir, é hora de me vencer, Raílson, eu encontrei o padre no bingo, o padre no bingo, vai me vencer, me vencer Mas o padre está aqui para casar a mãe, a mãe do padre está aqui, pronto para casar É o seguinte, Raílson Carlos, o padre vai casar a mãe, Raílson, ele disse que não aguenta mais a mãe dele solteira, Raílson, como é que pode? Me vencer, padre, me vencer para eu ir embora Agora a senhora vai curtir o bingo em paz, hein? Tchau Gente, enquanto o trio dá uma trégua, nós estamos aqui na Avenida Rio Branco, no calor do Pinho da Meidia Aqui nesse momento, container da 93FM, a equipe de profissionais reunidas, hoje trabalhando, levando a informação em tempo real para a turma toda E a gente chama aqui, enquanto Edson Freitas conversa com o Lairinho, Giliardo Batista, nosso companheiro Mais uma transmissão e mais uma emoção, né garoto? E já é sucesso com certeza, né? A galera chegou junto, estamos em mais uma, né? E com certeza em outras Estamos na expectativa de mais eventos aí, já estamos com outros projetos e esse já é sucesso, né? Meu amigo Fábio Oliveira, Fábio também está integrado nessa equipe da 93FM na transmissão do Pinho da Meidia Antes você já conferiu a transmissão, sabe o que é o Pinho da Meidia, mas sentia essa emoção junto com a 93FM E agora, também registrado pela tela do Forrozão na TV, dá para a gente ver que realmente é mais do que as pessoas falam, né Fábio? É verdade, é a minha primeira experiência cobrindo com a 93FM, Forrozão também na TV E a gente sente essa energia que emana das pessoas O pessoal está afim de brincar, está afim de curtir E é apenas a introdução, é apenas o aquecimento para o Cidade Junina que está vindo por aí Então a gente está super emocionado, motivado e já com o espírito do Pinho da Meidia E com o espírito dessa cidade junina que é a Monsoró Então é festa total, é alegria total e todo mundo é 93, 28 anos em primeiro lugar Muito bem, Jetson Freire, vem cá Será que hoje conseguimos elevar a temperatura 93 graus, garoto? Você que está em casa agora pode até observar aqui, estou transpirando, 93 graus, aqui é um sol para cada um Olha, muito bacana, o pessoal muito bonito, o pessoal se preparou, se vestiu e veio curtir Esse que é o maior evento a nível de Brasil com atrações locais que não deixa de ter uma atração nacional Pois a Tabata é a Monsoroense, não é tratada mais como atração local e sim uma atração nacional Isso aí, muito bem, garoto Então sucesso para vocês, sucesso para nós todos que fazemos a 93, 28 anos no ar 28 anos em primeiro lugar Então vai para cá Eu estou famoso, eu estou no forrózão na TV É verdade, Alice, pelo que eu observo, a expectativa toda está montada para a Tabata também Você deve ser fã da Monsor, é isso? Ou eu me engano? Para mim é uma alegria tão grande trabalhar com essa turma que é da minha família Que eu só tenho coisas boas para dizer, né? Até porque a gente sempre acaba puxando mais essa dívida para o nosso lado Eu gosto de trabalhar com os meninos e assim, quando a gente vai para a rua Que a gente tem esse calor, essa energia do pessoal que passa por aqui Que mostra que gosta do nosso trabalho, que valoriza, que quer tirar uma foto A gente mostra quanto é gratificante, né, Raius? Você sabe que isso é verdade Aqui praticamente nós não sentimos artistas Realmente somos os artistas do rádio Porque as pessoas vêm e visitam a rádio contêiner em busca de quê? A conversa com o locutor, o papo com o locutor, né? Eu acho que esses 28 anos da rádio fez a rádio realmente ser a rádio do povão, né? As pessoas se sentem em casa, chegam aqui e ele tem aquele abraço, aquele afago Tem aquele refrigerante, aquele xodó que só a gente sabe dar E é por isso que a gente faz a rádio que lidera há 28 anos Só a rádio 93 que é um show mesmo Então vamos embora, eu estou no pingo! Sentir a emoção do pingo, a gente a sentia sempre Trazer a 93 aqui para esse evento Deu para perceber que o que a gente chamou, a temperatura realmente elevou a 93 graus Aqui com a emoção do público, dos nossos ouvintes e a equipe da rádio, né Larinho? Na verdade a 93 sempre esteve presente no Moçorosidade Unina Porque a população está presente na 93 E a 93 está com a população E o Cidade Unina que esse ano completa 20 anos É a 20ª edição, né? Nós estamos aqui dessa vez Primeira vez com a rádio contêiner Como você mesmo gosta de chamar E aí a gente está aqui cobrindo tudo e logo E participando, recebendo os nossos ouvintes Interagindo com todos eles Está tudo show de bola Para você, o que pudemos tirar de mais positivo Nesse momento de hoje aqui? A alegria da população de Moçoros É uma coisa inigualável E o carinho que a 93 recebe O carinho que a gente recebe aqui é sem igual Olha aí, o homem está forrozeiro hoje Está parecendo a toca do rádio Só não olha os tênis Porque os tênis não são muito de forrozeiro Mas se bem que agora não é Tenta aparecer com um tênis de bote de roda Tênis de skatista Roupa de forrozeiro Está tudo junto Vamos embora O Cacá está registrando tudo para as redes sociais, né Cacá? Exatamente Como é que a galera faz para acompanhar aí? Para seguir o 93 no show de rádio No nosso Instagram e Snapchat Muito bem, e para participar no WhatsApp? 81419370 Não esquece de colocar o nome, é Cacá E a transmissão continua E o nosso Forrozão na TV também Meu amigo Dandas está aqui visitando a gente Né, Dandas? É É telespectador nosso do Forrozão É ouvinte da 93FM E esse momento é isso Encontro de amigos Interligados Cadê o Interligado? Está de férias? Tá De novo Hoje eu vim curtir, né? Meu amigo Clístenes está aqui com a gente É uma ação boa, né? De estar no Pinho da Meia-Dia Junto com a galera da 93FM Você trouxe a energia de lá E juntou com a nossa Somou tudo Deu 93 no resultado, né? 93 graus aqui, né? No Pinho da Meia-Dia Parabéns pela cobertura do Forrozão E também da 93FM E o Pinho da Meia-Dia É o maior bloco junino do Brasil Sem dúvidas Você quer olhar Você quer olhar? Você quer olhar? Como é a sua? Vem gritar? Todo sentido na vida E cantar na noite Quero ser feliz também Na verdade E não há nada, não tenho mais desejo Você quer rar e nem me vai entender Você é causador, eu não vou ver Você tá com ele, mas eu não sei Você e ele, não tem nada a ver Você quer rar e nem me vai entender Você é causador, eu não quero ver Você tá com ele, mas eu não vou ver Você e ele, não tem nada a ver Eita meu amigo Raílson, que a gente está aqui no camarote da Missa e Carpas, com Rodrigo do Acordeon e o trio Pé de Serra, tem forró aqui, meu Raílson, uuuuuh, eita que trio animado. Olha meu amigo Raílson Carlos, com quem a gente está aqui, nossa Renatinha, nossa diva, nossa cantora. E aí Renata, muita emoção? Muita, sempre. É sempre um desafio, tocar no pingo da meia-dia é fascinante e sempre um desafio, porque a gente tem que se inovar sempre. Renata, você como artista, você como cantora, o que tem a dizer sobre esse público maravilhoso, curtindo o seu trabalho, eu estava lá de baixo acompanhando, a galera gosta bastante do seu som, então é muita felicidade para você, como é esse momento, essa sensação? A gente se sente totalmente realizada, quando a gente sente esse carinho e esse retorno do nosso trabalho, é o que paga, é o que você, mais que ninguém também sabe disso, é o que paga, é isso que é gratificante, é isso que faz a gente continuar. Certeza, certeza. Obrigada, meu amor, sucesso, tá? Beijo, porrazão na TV! Porrazão na TV! Não, é porrazão na TV, é porrazão na TV! Simbora! Arthur Fonseca, puxa o... Cadê a sanfona, Arthur? A sanfona tá ali, mas hoje eu tô com o triângulo. Vamos fazer um shotzinho acústico, vamos? Vamos lá! Eita, fona! Se é Arthur Fonseca, manda beijo para o Forrazão na TV! Quero mandar um beijão para o meu amigo, Raíssa Carlos, espero que a gente se encontre aí muitas vezes, tô agora formando o meu projeto, Arthur Fonseca, sou de Açú, mas mostro lá em minha segunda casa, tá me recebendo muito bem, e se Deus quiser, a gente tá por aí! Super indico, viu? Simbora!